Você sabia que o transporte público é também extensão de apoio à área de saúde pública? Pensando nisso, é que esses veículos são projetados com materiais e elementos que facilitem a higienização interna de cada unidade em 365 dias por ano. E não cessam as preocupações. A engenharia se preocupou com a incidência de luz, fluxo de ar onde pessoas dividem o mesmo espaço. E é por isso que todas as noites a frota da aviação Cidade Verde passa por uma rigorosa lavagem e higienização. Os ônibus tem que ser higienizados mesmo porque evita a proliferação de doenças e a gente, todos os tipos de passageiros que estão doentes, né? Estadios são doentes, todos andam nos ônibus. A gente tem que prevenir, então essa limpeza é importante porque é a prevenção desses tipos de doenças, de proliferação de doenças. Então que continuem fazendo dessa mesma forma e até melhorando a cada dia. Limpeza e higienização tem tudo a ver com saúde pública. E pensando nisso que a aviação Cidade Verde vem propondo todos os dias as limpezas de todas as suas frotas para propor um bem-estar a todos os nossos clientes. Começa mais uma jornada para esses profissionais. Primeira etapa, colocar as luvas, máscaras, óculos e as botinas. A segunda etapa, colocando capa de proteção no painel, validador, catraca e também fechando as janelas. A terceira etapa é limpar o teto e o alçapão. Quarta etapa, retirar as calhas para lavar e em seguida repor. Quinta etapa, limpar corrimões com produtos especiais. A sexta etapa consiste em lavar os vidros traseiros por dentro e por fora e em seguida enxaguar. Sétima etapa, lavar as janelas com esponja e enxaguar. Oitava etapa, lavar os bancos com esponja e depois enxaguar. Nona etapa, limpar os itinerários e caixas difusíveis. Décima etapa, passar vassoura nas laterais dos ônibus, para brisa e rodas e em seguida enxaguar. Décima primeira etapa, lavar as portas e escadas. Décima segunda etapa, esfregar o assoalho com vassoura e sabão e depois enxaguar. Décima terceira etapa, lavar o elevador com sabão e jato d'água. Décima quarta etapa, retirar as capas de proteção e limpar painel, validador e catraca. Após os ônibus serem limpos, a última etapa é a secagem. Então, já estarão prontos para voltarem às ruas e continuarem prestando um serviço de excelência à comunidade conquistense. Olha, eu pego todos os dias e a limpeza, na minha opinião, é boa. Para mim é muito satisfatório, gratificante chegar para trabalhar, encontrar os carros limpos, tudo em ordem. Não só para mim, mas para os nossos clientes também, sabe? Viação Cidade Verde, cada vez mais perto de você.